Finalmente temos algo contra ele. É o xerife... É o coelho ricochete. É o homem... É o coelho para prendê-lo. Mas o que foi que aconteceu? Como ele fez isso? É isso mesmo, xerife. Esse doce é o coelho ricochete. Eu devia trazer para a escola esse padrão. Calma, madame. Eu entrarei aqui ou então não me chamo o xerife... É o coelho ricochete. Ah, não, de novo. Não tenha medo, madame. É o xerife ricochete.